Música Quem nasceu em São Vicente conhece o mar desde as primeiras braçadas. Até aqui era nas águas agitadas que circundam a ilha Cabo Verdeana, que todos aprendiam a nadar. Mas o ensino da natação está prestes a mudar na ilha. Inaugurada em agosto deste ano, a piscina oceânica da Praia da Lajinha vai passar a formar alunos e a colher provas da modalidade. Das águas paradas do recinto, o governo de Cabo Verde, que desenvolveu o projeto, espera saírem futuros campeões. Ensinar numa piscina é diferente do que ensinar na água em movimento forte. E o objetivo da nossa escola, desde sempre, era formar atletas para representar Cabo Verde a nível nacional e internacional. Caso seja viável, o projeto piloto pode vir a ser repercutido em outras zonas do país. Além do ensino da natação como prática desportiva e da formação de profissionais de salvamento aquático, o Ministério do Mar tem ainda outra ambição para estas piscinas, que ajudem a população a conhecer melhor o mar, de modo a evitar os acidentes que todos os anos acontecem nas praias de Cabo Verde. Legenda Adriana Zanotto